A cerimônia de batismo de João Alexandre Pirriello Costa Zumerli aconteceu na Igreja Matriz de Nossa Senhora de Sion no domingo 20 de janeiro de 2019, às 9 horas da manhã. João Alexandre é filho do estimado casal Fernanda Pirriello Costa Zumerli e Alexandre Pimenta Zumerli. Foram seus padrinhos de batismo Renata Pirriello Costa Zumerli e Antônio Marcos Delphante. Madrinha de consagração Melissa Pirriello Costa Silvestre e padrinho de representação Alessandro e Leandra. O batismo é o primeiro sacramento cristão. Nele, a Igreja Reunida celebra a experiência de sermos filhos de Deus. Por meio desse sacramento participamos da vida de Cristo. Jesus Cristo é o grande sinal de que Deus cuida de nós. O batismo é o fundamento de toda a vida cristã, a porta da vida no espírito, que abre o acesso aos demais sacramentos. João Alexandre, que Deus abençoe sempre seus caminhos, com paz, saúde, alegria e realizações, com aquele tipo de felicidade que é plena e verdadeira. Acompanhe alguns momentos dessa ocasião especial. A cerimônia de batismo de João Alexandre. Acompanhe alguns momentos dessa ocasião especial. 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 Acompanhe alguns momentos da 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 ocasião especial. Acompanhe alguns